Assuntos municipais e regionalização da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, publicadas no Diário do Legislativo, nas datas mencionadas. Ofício da Empresa Mineira de Comunicação, prestando informações relativas ao requerimento 12.627 de 2022. Ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos, números 498 de 2023, 708 de 2023, 1.101 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos 499 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos nº 500 de 2023, 1.249 de 2023 e 1.256 de 2023. Dois ofícios da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 501 e 504. Ofício da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos 719 de 2023 e 1.252 também de 2023. Ofício do Departamento de Edificações e Estrada de Rodagens do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 720 de 2023 e 1.258 também de 2023, 1.446 e 1.249 também de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 1.251 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento nº 1.253 de 2023. Ofício da Prefeitura Municipal de Jabuticatubas, prestando informações relativas ao requerimento nº 1.255 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento nº 1.446 de 2023. Três ofícios da Secretaria Municipal de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos nº 2.605, 2.608, 2.614 de 2023. Ofício da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 888 de 2023. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 194 de 2023, no segundo turno, do qual designou como relator o deputado Rodrigo Lopes. Passe a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 2.946 de 2023. Requer seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, pediu de providência para que seja homenageada a comunidade libanesa no Brasil, com denominação de logradouro público como reconhecimento de sua contribuição para a nossa sociedade. Autor, deputado Duarte Bechi. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proporções da comissão. Requerimento, deputado professor Wendel Mesquita. O deputado que subscreve requer, vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a instalação de um albergue no bairro Floresta e explorar novas alternativas propostas pela comunidade. Em votação, requerimento. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar a votação, deputado Wendel. Quero aqui dizer da importância desse requerimento que eu apresentei aqui à comissão de assuntos institucionais. De requerimento, solicito uma audiência pública para debater um assunto da cidade de Belo Horizonte, que é a instalação de um novo albergue no bairro Floresta. É um assunto que interessa muito a região leste de Belo Horizonte, especificamente ao bairro Floresta, onde a instalação desse albergue traz ali uma série de consequências que já estão sendo avaliadas por toda a comunidade. Então, o nosso intuito é realmente convidar a Prefeitura de Belo Horizonte, outros entes envolvidos, para debater, a fim da comunidade apresentar novas propostas na instalação, nesse prédio, onde atualmente está sendo reformado, para instalar esse albergue. Então, a gente já teve uma série de debates com a comunidade, e a Assembleia não pode se furtar também de um assunto municipal, mas que tange aqui a comissão dos assuntos municipais, essa comissão tão importante. Então, eu solicito ao nosso presidente, deputado Cristiano Silveira, que possa, juntamente com os deputados, Celinho, Rodrigo, aprovar este requerimento, para que, no dia 20 de setembro, às 16 horas, aqui na comissão, a gente possa debater juntamente com a comunidade e a Prefeitura de Belo Horizonte esse assunto importante. Muito obrigado. Fica aí o encaminhamento para o voto, sim, ao requerimento de nossa autoria. Em votação, requerimento? Em discussão? Tem discussão mais, não? Então, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, pelo menos como se encontram, aprovados. Requerimento, deputado Lucas Lasmar, o deputado subscreve e requer, nos temas regimentais, seja realizada audiência pública para debater o fluxo do TFD de Belo Horizonte, perpassando pelo controle de autorizações das AIH referente às PPI, fluxo de documento dos municípios do interior para a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, e se há um sistema informatizado para acompanhamento das demandas. Deverá ser discutido ainda o fluxo da AIH, autorizada para os hospitais executarem o tempo de resposta para aprovação ou negativa dos pedidos, bem como possíveis propostas para agilizar o processo de marcação dos programas. Em votação, requerimento? Os deputados que eu aprovo, pelo menos como se encontram, aprovado. Deputado, requerimento do deputado Lucas Lasmar, deputado subscreve, requer, nos temas regimentais, seja realizada audiência pública para debater os desafios dos secretários municipais de saúde. Na oportunidade, será feito o lançamento da frente parlamentar em defesa das secretarias municipais de saúde do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento? Os deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado. Requerimento dos deputados Leleco Pimentel, doutor Jean Freire, Ricardo Campos e Marquinhos Lemos. Os deputados subscrevem e requerem, nos temas regimentais, seja realizada audiência pública de convidados, conjunta com a Comissão de Participação Popular, para debater a celebração do aniversário dos centenários dos municípios de Coromandel, Bicas, Mirai, Cataguases, Ibiá, Ipanema, Itanhandu, Luz, Manga, Matias Barbosa, Mesquita e Itabirito. Em votação, requerimento? Os deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Alohana. A deputada que subscreve e requer, nos temas regimentais, seja encaminhada ao prefeito de Divinópolis, pedir informações sobre os valores recebidos pelo município, no último quinquênio, a título de CMS esportivo, bem como que informe, de forma discriminada, a destinação dos referidos recursos. Em votação, requerimento? Os deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado. Requerimento das deputadas, Bela Gonçalves e Macaê Varisto. As deputadas que subscrevem e requerem, nos temas regimentais, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedir de providência para ampliar e melhorar os canais de comunicação de denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao transporte coletivo metropolitano, como, por exemplo, permitir que o número 155, de atendimento do governo estadual, aceite chamadas realizadas a partir de telefone celular. Em votação, requerimento? Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Os próximos requerimentos, também das deputadas Bela Gonçalves e Macaê Varisto. As deputadas que subscrevem e requerem, nos temas regimentais, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedir de providências para que sejam solucionados diversos problemas relatados em audiência pública, sobre o transporte público metropolitano de passageiros, nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, especialmente em Ribeirão das Neves, entre eles, as más condições de funcionamento, as falhas mecânicas e a falta de higienização dos veículos, a redução da frota, a longa espera pelos ônibus das linhas 5365, 541 e 5416, as dificuldades enfrentadas pelos usuários idosos, cadeirantes ou com mobilidade reduzida, devido à elevada altura do piso dos ônibus, a ausência de elevadores e a falta de acessibilidade nos pontos de embarque. Outro requerimento, também das deputadas, as deputadas que subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja realizada visita ao Terminal Metropolitano do MOVE, no município de Santa Luzia, para verificar as condições de funcionamento do transporte de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimento seguinte, as deputadas que subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja encaminhada ao governador do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedindo de providências para que seja desarquivado o Projeto de Lei 4.449, de 2013, que promove a reformulação da composição do funcionamento do Conselho Estadual de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano, para incluir a representação dos usuários e da sociedade civil nesse colegiado, em cumprimento ao acordo entre o então governador Antônio Anastasia e os delegados da Assembleia Popular Horizontal, durante as jornadas de junho de 2013. As deputadas, subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja encaminhada ao secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, de pedir de informações sobre todos os critérios de medição e os indicadores de desempenho dos contratos de transporte metropolitano na região metropolitana de Belo Horizonte, nos últimos 15 anos, bem como sobre as providências adotadas para aplicação de multas e para a declaração de caducidade dos contratos em caso de descumprimento. Próximo requerimento, as deputadas que subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja encaminhada ao secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedir de providências para que os ônibus utilizados no transporte público metropolitano de passageiros tenham, no máximo, 10 anos de fabricação. O outro requerimento, as deputadas, subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimento seguinte, também das mesmas deputadas, as deputadas, subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja encaminhada ao superintendente de transporte intermunicipal e metropolitano da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade e à Promotoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, os documentos apresentados pelos participantes da audiência e as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater a situação do transporte público metropolitano de Belo Horizonte para conhecimento. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento dos deputados Ione Pinheiro, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Rodrigo Lopes. A deputada e os deputados que subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater sobre a queda dos repassos do Fundo de Participação dos Municípios com autoridades e representantes dos municípios. Em votação, requerimento. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Rodrigo Lopes. Senhor presidente, deputado Cristiano Silveira. Também aqui o nosso amigo, deputado Celinho. E todos os parlamentares da Assembleia Legislativa e todos que nos acompanham. Hoje, muitas prefeituras do Brasil inteiro se encontram num dia de paralisação, num processo de manifestação no que diz respeito à queda de arrecadação. Queda de arrecadação que nós precisamos debater sobre esse assunto e precisamos encontrar o motivo que isso aconteceu. Porque, em que pese a economia do país seguir caminhando, mas a arrecadação tem sofrido uma queda bruta no FPM, que está diretamente ligada às questões das arrecadações do governo federal. Mas o que é importante a gente destacar também, que no levantamento que eu fiz ontem com uma pessoa que acompanha o ICMS do Estado de Minas Gerais, nós temos uma projeção de perda de ICMS para esse ano de 2023 na casa dos 30%. Então, isso pode representar uma perda considerável também para os municípios, sobretudo nesse momento, que já vem sofrendo os impactos das questões de ICMS. Dentro da avaliação técnica que foi feita, a queda do ICMS está diretamente relacionada às desonerações que foram feitas no que diz respeito ao combustível, no que diz respeito à energia elétrica, no que diz respeito às comunicações, que são desonerações justas, que repercutem diretamente no poder de compra do cidadão, mas, quando o governador faz isso, através de uma ação estadual, ele está afetando a cota parte dos municípios. Então, é necessário que se tenha uma compensação para isso, porque os serviços públicos estão sendo prestados, continuam sendo prestados. E o que é interessante? Que, muitas vezes, nas avaliações que são feitas, falam assim, os municípios aumentaram a despesa. Qualquer cidadão sabe que aumentou o preço da gasolina, que aumentou o preço dos produtos no processo pós-pandemia de uma maneira vertiginosa. Isso impacta diretamente no serviço prestado pelos municípios. Então, nós vivemos uma realidade hoje, onde o primeiro semestre, essa é uma informação importante a ser considerada, o primeiro semestre fechou com 309 municípios mineiros com déficit primário, ou seja, gastaram mais do que arrecadaram nesse ano de 2023. Então, isso aqui é alarmante, é uma crise que se avizinha e que está sendo anunciada, e que nós vamos ter que administrar isso aí do ponto de vista hoje com parlamentares. Então, nada melhor, e a justificativa desse requerimento, com a participação do deputado Ione, do deputado Antônio Carlos Arantes, mas também dos deputados que compõem a frente parlamentar em defesa dos municípios mineiros, é discutir com os prefeitos de Minas Gerais justamente os caminhos que nós vamos ter que tomar, porque é lá onde as pessoas estão vivendo, e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, traçar uma meta. Então, hoje é um dia simbólico para o Estado de Minas Gerais, para todo o Brasil, que é um dia de paralisação. Eu, como prefeito, passei por momentos como esse entre os anos de 2013 e 2020. Então, me solidarizo com cada prefeito e cada prefeita do Estado de Minas Gerais que passam por essa dificuldade. Nós sabemos que, eventualmente, pode-se ter aqueles gestores que não tenham tanta responsabilidade, mas a grande maioria dos prefeitos e prefeitas do Estado são pessoas sérias e comprometidas e que estão sofrendo o impacto dessa crise que está afetando diretamente o cofre dos municípios. Então, por isso, eu encaminho pela votação de aprovação a esse requerimento, para que nós possamos sentar nas próximas semanas e debater com o movimento municipalista as questões da queda de arrecadação dos municípios de Minas Gerais. Em votação ao requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a presidência para o deputado Rodrigo Lopes para apreciação de requerimento de minha autoria. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que a gente subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, a FIEMG, pela celebração dos seus 90 anos, atuando pelo desenvolvimento da indústria nos municípios mineiros. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Flávio Rosco e Nalgueira, presidente da FIEMG, na Avenida do Contorno, 4556, funcionários Belo Horizonte. Sala das Sessões, 7 de agosto de 2003, assinado pelo deputado Cristiano Silvira. Em votação, requerimento 35, 18 de 2023, os deputados que tiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silvira. A presidência consulta os membros da comissão se há mais alguma matéria a ser tratada nessa fase. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura data e encerra os trabalhos. Aplausos. 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 Aplausos.